E aí e fala começando mais um tá escrito com esse criptomoedas e galera beleza sou tá tá pensando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like compartilha já se inscreve ativa o sininho para não perder as novidades e qualquer dúvidas aí nos comentários vem comigo vem com o Daxu galera aí olha só Eita galera bom dia aí a todos acordei quase agora tava sonhando viu pense num sonho bom mas acordei e já vim aqui na ativa para tá trazendo aí vídeos para vocês mas antes de começar aí esse a drop de hoje galera eu peço que vocês viram aqui ó em vídeos que eu trouxe bastante vida aí esses dias e outro eu trouxe aí o update do a drop da Gint de chat dicas que era aquele para a gente tá colocando a palavra secreta trouxe esse outro aqui da x8400 arpa e hoje tem mais outro que é o dia três ou outro a drop também aqui dessa gente sensacional que eu vou trazer hoje então já façam logo enquanto há tempo trouxe aí o update do a drop mo box abra seu baú teve gente que já ganhou já deixaram aí nos comentários e ver se o que você viu a também trouxe aí as milhas que pagou 0.1 trouxe também aqui o update do a rand network trouxe aqui o pôneum pht para você minerar na nuvem aí no seu celular e trouxe xoxô e chachachá bastante vida aqui é só dar uma olhada aí no dash e Bora para ouvir olha só galera o btc Caindo aí, ó Eita, meu Deus, olha o sangue vermelho Aqui, olha aqui, ó Capitalização no mercado Mais de 10 trilhões Volume nas 24 horas Mais de 1 trilhão A dominância do BTC, 56% E do ETH 12,2% É o gás 130 giveaway Pois é, olha só, tá aí 317 mil BTC Quedinha aí de leve, hein E vamos aí Para o vídeo Olha aí, galera Já está agora 315, viu 317, 315 E o bicho está pegando Vamos agora aqui para o iDrop É o iDrop aqui da Magic Finds Foi o nosso amigo Roger que mandou lá no Zap Zap Eu vou já começar com vocês Mas antes disso, vamos ver aqui um pouco do projeto O que é o MFC É um projeto agrícola baseado em NFT Que criará uma economia simbólica descentralizada Para aqueles que amam jogos de mineração Nossa missão é quebrar as barreiras que impedem o desenvolvimento do DeFi Para isso, nossa plataforma de ativos MoodChain Fornecerá mineração de liquidez e suporte MoodChain Para o mercado NFT e plataforma IDO MoodChain Somos guerreiros Olha aí Tem aí o xuxuxu xuxu xuxu xuxa 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 Ó Tem aqui o roteiro Lançamento do token de governança Aqui no T2 2021 Atualização do site Vendas oficiais Aqui já no T3 Lançamento completo do MFC Integração da plataforma de ativos de várias cadeias Website marketplace no Q4 já temos aí o mercado NFT Multishain NFT atualizável aqui no Q1 2022 desenvolvimento contínuo da plataforma de mineração NFT POS lançamento dos testes netos de pagamento do jogo recursos adicionais de mineração então aí, tá muito top mesmo, vamos aí já garantir os nossos tokens aí, pra depois tá com uma grana boa galera, então aí, vou deixar na descrição aqui o site, certo? e vamos agora aqui para o AirDrop simplesmente nós vamos apertar aqui em Start aí vai colocar o seu nome colocar aqui Dash se ele quer seu sobrenome aperta em OK ele quer o seu e-mail coloca o e-mail, aperta em OK e aí ele vai, xô, 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 visita a Magic Finance que a gente já visitou aperta em Continue e agora vai ter aqui as perguntinhas o nosso amigo Roger já mandou aí what is MFC? nós já temos aqui a resposta a primeira é o MFC is a NFT Baser então já vê que é a letra B então a letra B é a resposta não para a segunda xô, 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 xá, xá, xá total supply olha aqui, já está aqui segunda 1 milhão é essa letra A aqui, ó aqui xô, 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 xá, xá vamos ver aqui qual é é 700 aqui, ó 700 opa, vamos para a próxima depois a próxima que é MC Show de Heavy é 4 letra D ok vamos para a próxima 0.02 ó how much BNB é esse danado aqui letra A e vamos para a próxima segue o baile é stake idiot farm e olha aqui a resposta também letra A e vamos agora aqui para a última, né 100% of the amount veja que começa tudo igual sold cadê sold from preseller e unlocked 6 meses não, aqui, ó a diferença está nos meses aqui, ó letra A 6 e agora ele quer que a gente siga lá no Twitter é só clicar aqui em cima que ele já vai direto não tem mistério não tem segredo já abre aqui vamos seguir o garotito seguindo volta ele quer o seu username ai meu Deus não dá nada eu acho vem aqui em profile ó aqui ó seu arroba seu nome já está aqui já segue o dash aí aí coloca aqui ó ok agora ele quer que você retweet o link ó e coloca aqui as hashtags o airdrop ido MFC, Binance Smart Gang Giveaway, xoxoxo e xaxaxá não, xoxoxo e xaxaxá não, viu? Você clica aqui ó, aí já abre, vamos ver se já vem com essas hashtags, se tiver a gente coloca Olha aí e já está aqui ó as drops Desce, vem aqui, curte, retweet, cote tweet, e vamos colocar esses nomes aqui, tudo o que ele quer, copia, volta, e arrocha aqui, isso aqui tira, pronto aí, o hashtag que ele pediu já está aí né, é, está tudo ok, vamos apertar aqui em tweet, que gera a nossa URL, vamos ver se ele quer, ó, ele quer também a nossa URL, que é justamente essa aqui, que quando a gente fez, ó, copia, volta, e cola, aperta em ok, aí quer que você siga o grupo do telegram, só apertar aqui que ele já abre, vamos seguir o telegram que você encontra aqui, nos três tracinhos, configurations, olha aqui o nome de usuário, nome de usuário, é o arroba, seu nome, aperta em ok, ele quer que siga nesse outro grupo de telegram, e também coloca o seu nome de usuário, espera aí, a Binance Smart Chain, a Bip20, você encontra aqui na Metamask, é, lembrando que deve estar conectado já na rede da Smart Chain, você vem aqui, copia de boa, e joga, se você for pegar na TrustoAlter, eu vou mostrar agora, em seguida. Então galera, já dentro aqui da TrustoAlter, a gente vem aqui em pesquisar, ó, e vamos colocar o nome BNB, ó, aí vai aparecer a Binance, né, a amarelazinha, e a Smart Chain, BNB, com simbolozinho aqui, ó, o fundo preto, certo, você clica nela, olha aí a Smart Chain, e copia, copia o endereço, e vamos colar lá no boot, ok? Feito isso, aperta aqui em ok, galera, que é o código de referência, no caso aí foi meu amigo Roger, ele já mandou aqui o garotinho, olha, já está aqui, ó, eu vou colar, no caso vocês vão colar o meu, que eu vou deixar na descrição, aperta aqui em submit, e aí, tem que ir, deu tudo certo, certo? Feito isso, galera, o que acontece? Nós já estamos aqui, ó, na BSC Scan, já com o contrato aí da MFC, pra gente já estar adicionando, simplesmente nós vamos copiar o contrato, vem aqui na Metamask, você pode ir na sua TrustoAlter, e ir em adicionar token, ó, aqui a gente procura adicionar token, aperto, token personalizado, eu jogo o contrato aqui dentro, ele já reconhece aí a moeda, aperta em próximo, ó, MFC, adicionar tokens, e já está aí na minha carteira, galera, sensacional, é só a gente aguardar agora aí qualquer novidade, então deixem o like, compartilhem, se inscrevam e falou! Tchau, tchau, tchau!